Mas a minha consciência me diz que eu tenho a obrigação de voltar a essa tribuna. Todo o Brasil esperava que o Supremo tivesse tomado a decisão na semana passada, na quarta ou na quinta-feira. Não tomou. A rigor resta essa semana. Que a semana que vem é a semana eleitoral. No domingo estará a eleição. Não acredito que o Supremo vai tomar uma decisão sobre ficha limpa quatro, cinco dias antes da eleição. Então resta agora, amanhã, quarta ou quinta-feira. Eu volto a essa tribuna para, com o maior respeito, com o maior sentimento de expectativa, me dirigir ao Supremo Tribunal Federal. Nesses dias que sucederam o meu pronunciamento aqui, bateu o recorde, para mim pessoalmente, a remessa que recebi de mensagens. E o que eu acho importante, os telefonemas e as conversas pessoais que me procuraram e que tive, das entidades que representam o mundo social, o mundo jurídico e o mundo político no nosso país. A expectativa é generalizada. A esperança de que o Supremo Tribunal tome posição anima ao AB, a CNBB, a ABI, as entidades de jovens, alguns até falando, mas será que ainda é possível fazer uma manifestação, uma visita, uma ida à Brasília, ficarmos na frente do tribunal? Eu, aos que me consultaram, eu aconselhei que não. Eu achei que na hora da véspera da eleição, num momento como este, não seria apropriado. A hora é tão importante, a decisão é tão significativa, que não pode passar pela nossa cabeça querer fazer qualquer tipo de influência no Supremo Tribunal. Primeiro, porque não resolveria, é claro, absolutamente não resolveria. Segundo, porque não pegava bem.